A depressão já afeta mais de 121 milhões de pessoas ao redor do mundo. Nas ruas não é difícil encontrar quem conhece bem a doença. Sintomas da depressão, primeiro, você pensa em suicídio, você pensa em se matar, é uma tristeza muito grande, é uma coisa muito ruim, uma coisa que sufoca, seu coração palpita, sua mão fica gelada, seu pé soa, você se sente uma coisa muito parecida com o síndrome do pânico. Desânimo, isolamento, a pessoa chora, chora, chora por motivo nenhum. A cabeça vira um labirinto que você não tem motivação para nada, porque dá a impressão que tudo dá errado, dá a impressão que o seu trabalho não é bom, seus amigos não são legais com você, seu trabalho está horrível, então você não tem uma motivação. A depressão pode se manifestar de diversas maneiras, geralmente os pacientes apresentam sentimentos de inutilidade, desamparo ou falta de esperança, humor depressivo ou irritabilidade e ansiedade, dormir mais ou menos que o habitual, comer mais ou menos que o normal, dificuldade em se concentrar ou em tomar decisões, redução da libido, sentimentos exagerados de culpa, tristeza ou mágoa, perda de energia ou sentimento de cansaço, pensamentos de morte e suicídio, recusa em estar com outras pessoas. Portas fechadas, janelas trancadas, celular desligado, isolamento total. É assim que essa mulher que prefere não ser identificada reage nos piores dias da depressão, sofrimento que perdura há pouco mais de um ano, desde que as primeiras crises surgiram. No começo a gente não percebe que é depressão, a gente vai perceber depois, quando já começa a se irritar com qualquer coisa. O diagnóstico de depressão foi dado logo após ela voltar de uma cirurgia, e o pior ainda estava por vir. Afetou meu relacionamento, eu morava com uma pessoa, essa pessoa, eu passei, meu humor mudou, eu passei a ser uma pessoa que eu não era. Aí o que aconteceu? Ele não teve paciência. Ele foi embora, veio a mágoa pelo abandono. E ao mesmo tempo, se ele estivesse hoje comigo, ele não aguentaria. Porque eu, à noite eu não durmo. Hoje, a luta é contra a insônia e a depressão. Ela já chegou a dormir meia hora por noite. Remédios não faltam. Já o efeito... Passou uma miligrama, não adiantou. Passou duas miligramas, também não estou na terceira miligrama. Passou rivotril, não adiantou. Passou clonazepam, diazepam, tudo isso aí eu tomei. É a mesma coisa que nada. Você deita, ele não consegue dormir, aí você começa a chorar. E às vezes eu chorava três horas seguidas, assim, solto o sangue. O que mais preocupa é que o filho de 15 anos tem presenciado todo o sofrimento. A mesma história vivida pela avó. A minha mãe tem depressão. Ela já tomou medicamento já há mais de 22 anos. Ela já tentou contra a vida dela já umas três vezes. Meu filho já deparou comigo quatro horas da manhã na sala chorando. Chorando assim. Solução mesmo. Mãe, o que é que você tem? Você está sentindo alguma coisa? Não estou sentindo nada. Às vezes eu não estou nem sentindo dor. Eu estou sentindo, assim, aquela aflição. Aquela, sabe, aquela batedeira no coração. Aquela... Aquela aflição, assim, sem explicação. Diante de tanta dor, a ideia fixa de suicídio a persegue. Já cheguei a passar acima do passarelo e falava assim, Ah, vou me jogar. Fica assim, olhando. Aí pensar, e se eu me jogar e não morrer? Aí eu vou sofrer, minha família vai sofrer, eu vou ficar pior. Quantas vezes eu cheguei a olhar com uma faca assim e falava, podia cortar a veia do pulso. Já vi carro assim na minha frente e falava assim, Ah, vou me jogar. Se eu me jogar, aí acaba. Tchau, tchau, tchau.